O presidente Bolsonaro volta a atacar a imprensa em evento no Palácio do Planalto para mais uma vez defender o uso da hidroxicloroquina. Como aconteceu no domingo, quando ameaçou um jornalista com um soco na cara, o presidente Bolsonaro voltou a ofender jornalistas. No dia em que o país se aproximou de 115 mil mortos e ultrapassou 3,5 milhões de casos do novo coronavírus, Bolsonaro fez o evento chamado Brasil Vencendo a Covid-19 no Palácio do Planalto. O evento reuniu médicos favoráveis ao uso precoce da hidroxicloroquina. Estudos científicos ainda não comprovaram a eficácia e outros trabalhos descartaram a ação do medicamento, que é insistentemente apresentado por Bolsonaro como eficaz contra a Covid-19. O presidente Bolsonaro, que já testou positivo para a doença, disse no evento de ontem que se curou com o uso do medicamento. Estudos mostram que a cura ou o agravamento acontecem independentemente do uso da hidroxicloroquina. Em outro trecho da fala, Bolsonaro se referiu ao fato de ter sido atleta no Exército quando jovem, como outro fator para a cura. E nesse ponto, desferiu novo ataque, com baixaria contra os jornalistas. Sempre fui atleta das Forças Armadas, aquela história de atleta, que o pessoal da imprensa vai para o deboche. Mas quando pega num bundão de vocês, a chance de sobreviver é bem menor. Só sabe fazer maldade, usar caneta com maldade em grande parte. Tem exceções, como aqui o Alexandre Garcia. A chance de sobreviver é bem menor do que a minha. Acho que é importante aqui uma nota de rodapé quando o presidente fala em maldade. Não está se referindo nem às referências da imprensa ao seu histórico de atleta e nem a essa questão da hidroxicloroquina. Ele, nas últimas semanas, manteve uma postura cordata e educada, mas saiu do sério no domingo quando foi questionado a respeito do recebimento de R$ 89 mil pela primeira-dama, Michele Bolsonaro, do casal Queiroz. Então, este é o assunto que, nesse momento, o Ministério Público do Rio de Janeiro, investigando este caso, começa a se aproximar do núcleo familiar de Jair Bolsonaro. E é este o assunto que está tirando o presidente do sério. E é este assunto que ele chama de maldade e é este o assunto que faz ele agredir os jornalistas. É bom a gente ficar atento a isso.